Olá, gente! 23 de fevereiro de 2022. Vamos ver Jogo da Vida, na versão de Tamba Trio, de 1975. É, no tom de origem, né? Que é uma maravilha essa música. Você não presta atenção Como é que pode reparar Tanta surpresa no chão Tanta notícia pelo ar Correndo de mão em mão Mas não se pode reparar Se não se preste atenção Se não se para pra pensar E perceber E duvidar Só porque Sei lá Não se perde ocasião Sabendo que a vida é um jogo de azar Porque Sei lá Não se perde sem razão Mas quando se ganha é difícil parar Veja o malandro morreu Nem teve tempo pra contar Como foi que aconteceu Como é que deu no que foi dar Parte de mais percebeu Nem teve tempo pra contar Veja o malandro morreu Beijo a você Beijo a você Mas veja lá Querer 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 E não Levar Só porque Sei lá Sua sorte não vale No jogo da vida Mas vale jogar No jogo da vida Mas vale jogar No jogo da vida Mas vale jogar No jogo da vida Mas vale jogar